Salve, salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaz? É tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o seguinte, né? Eu vou te ensinar a nunca mais ter medo de apertar o botão e saber até onde você pode ir naquele primeiro tiro da semana. Eu vou mostrar um exemplo aqui que eu fiz junto com os meus alunos do Método FaiMate. Lá dentro da aula, a gente essa semana tá passando aqui pela fase ao vivo do Método FaiMate. São sete dias ao vivo comigo. E essa operação aqui a gente pegou ao vivo lá com a galera. E é o seguinte, 18 de março, anota na agenda também, FaiMate Xpears. O primeiro grande evento presencial da FaiMate. E para traders no Brasil, cara. Vai ser o maior evento para traders da história desse país. Vai ser realizado lá no Expo Center Norte, em São Paulo, beleza? Os ingressos já estão à venda. O VIP já tá acabando. Você pode adquirir lá dois ingressos. O ingresso tradicional, baratinho. Quero todo mundo lá para a gente lotar a casa. E ter o ingresso VIP também se você quiser. Já corre que tá acabando aí, beleza? 18 de março, FaiMate Xpears, no Expo Center Norte. O maior evento para traders do Brasil. Então vamos lá, né? Operando tendência é o seguinte. Eu vou mostrar um exemplo aqui do nosso AUD JPY. Para quem não sabe, eu opero também o AUD JPY, né? Galera, acho que você é só aquilo que você posta. Eu posto muita coisa do XAUSD. Já faz mais de ano que eu posto muito do XAUSD. Mas tem outras paridades que eu opero um pouco menos. Mas eu acabo operando também. Tipo, AUD JPY, EURO JPY e por aí vai. O AUD JPY é uma delas. Eu gosto bastante. Tem tendências muito bem definidas. As semanas são geralmente bem tranquilas, né? E eu vou te mostrar um exemplo aqui que eu peguei junto com a galera lá do método FaiMate. Foi uma grande experiência porque a gente construiu esse estudo do zero. Foi construído do zero. E hoje aí, nessa semana, quem já tava no método, já tá colhendo os frutos aí. Já pôde surfar muito só com esse estudo lá durante as aulas. Beleza? Vamos lá. Esse estudo nasceu aqui. Só pra vocês inteirarem aí, né? Esse estudo nasceu aqui, ó. Nesse topo. Pra quem conhece a minha técnica, sabe que a construção da minha técnica começa pelo gráfico maior. No gráfico semanal. É aqui, né? Que eu começo a construir as minhas linhas nas quais eu vou operar. O que eu chamo de linha adequador. Não é o objetivo do vídeo te ensinar o passo a passo disso aqui. Porque é um vídeo bem direto. Eu teria que ficar algumas horas com vocês aqui. É por isso que o método é sete dias ao vivo comigo, tá? Mas eu vou explicar o que tá acontecendo. Se você for um cara esperto, você vai pegar aí e vai operar, filho. É só saber as terminologias e o coro come. Não tem conversa. Olha só. Eu comecei marcando aqui, ó. Essa resistência e esse suporte, tá vendo? É só isso que eu fiz. Peguei a minha referência, tá? Peguei a referência. Projetei o mesmo canal pra cima. E dei aquela fracionada. Aquela famosa fracionada. 50%. 50%. 50% dos 50%. 50% dos 50%. Ali as fracionadinhas ali nas regiões de 50%. Que muitos de vocês aqui do meu canal conhecem. Um outro ponto importante também pra decisão da semana pra mim. É o seguinte. Aonde que o mercado fechou na sexta-feira, né? Então aonde que ele fechou na sexta pra domingo a gente já dar o primeiro tiro. Esse tipo de estudo aqui é muito pro primeiro tiro ali. Então a primeira coisa que eu olhei nesse estudo foi a última vela fechada na sexta. Como vocês podem perceber, ele fechou na sexta-feira nessa vela verde aqui, ó. E domingo ele abriu aqui nessa região, tá vendo? Aqui foi a abertura de domingo, aqui, ó. Tá vendo? E essa vela foi a vela que fechou na sexta, né? E domingo ele me abre aqui nessa região, ó. Ou seja, dentro dessas condições no gráfico, eu já preciso ali fazer o primeiro tiro da semana. Que é o seguinte. Qual é a força ali que fechou a semana? Pô, o mercado fechou em força compradora. Vela verde rompendo linha do Equador pra cima. Mercado mostrando ali fechamento de sexta em força compradora. Então automaticamente, lá no domingo, eu não tô nem pensando em venda. A não ser que o mercado rompe X região. Aí a partir dali eu penso em venda, tá? Então eu vou mapeando aqui, ó. Por exemplo, eu posso, ah, se o mercado romper 590 pra baixo na semana, a partir dali eu vou mudar o setup pra venda. Enquanto ele se mantiver acima do 590, o meu setup na semana, o meu tiro da semana é pra compra, perfeito? Esse é o primeiro filtro que eu fiz junto com a galera. O estudo nasceu aqui, né? E aí, vamos olhar aqui no M15. As linhas em vermelho são as marcações do gráfico M15, tá? E as linhas em azul são marcações do gráfico semanal, perfeito? Então o mercado, ele abriu aqui no domingo, ó. Ele abriu aqui, ó. Então imagina você olhando aqui, a primeira coisa que você identificou foi o seguinte, pô, ele fechou pra cima da linha do Equador, perto de outra linha do Equador, né? E ele vinha numa tendência de alta, tá vendo? Olha que tendência bonita, cara. E percebe que o mercado, por isso que eu faço, né, canal de referência e zona neutro. Por isso que surgiu o canal de referência e zona neutro. E o stop é sempre fora da caixinha. Porque, percebe, o mercado entra no canal de referência, volta pra zona neutro. Fica dentro do canal de referência, tá vendo? Momento algum na tendência, ele volta pra dentro da zona neutro, pé de fundo, ó. Quando perder, porra, tem que aceitar o stop. A tendência saiu do padrão. Aqui, ó, ele entrou no canal de referência, volta pra zona neutro, tá vendo? Que foi onde foi a abertura de mercado. Então nós tínhamos aqui uma tendência de alta muito bem definida. Aí você olha pra esse gráfico aqui e você fala, cara, o mercado já subiu demais. Eu tenho medo de comprar ali. É, porra, não vou fazer essa compra porque eu tenho medo. Não é pra ter medo. O gráfico semanal tá te mostrando todas as condições de compra, entende? Você pode dar uma mapeada aqui, ó. Aqui tem uma linha do Equador, tá vendo que tem uma linha azul junto com a vermelha aqui, ó. Isso aqui é uma linha do Equador, lado gráfico, semanal. Então você pode mapear e falar assim, porra, cara, eu só vou pensar em venda se o mercado vim de 89, 586 pra baixo. Naquela semana ali, porra, eu vou pensar em venda só dali pra baixo, né? Você já tá excluindo a ideia de venda na semana, a não ser que você veja o mercado indo ali. Você já vai melhorar muito a sua performance, né? Então quando o mercado perde o topo, e faz o padrão aqui, ó, sai do canal e rompe o topo. Eu tenho a primeira situação de compra, que é aqui nesse topo, né? Você olhando pras linhas do Equador, tá vendo as linhas em azul, ó? São marcações do semanal. Elas tão te mostrando aqui que na semana você não precisa ter medo de compra. Elas tão te mostrando que essa tendência não chegou no final ainda. E que o mercado pode dar aquela espirrada pra cima até a próxima linha azul. E olha onde ele parou, né? Matematicamente calculado, ó, ele parou na linha azul. Particularmente eu peguei essa operação junto com a galera do método FireMate. Eu bati 100 mil nessa operação. E essa operação aqui, foi uma operação que eu fiquei um tempinho nela. Tá vendo, ó? Eu entrei, e aí ela caminhou um pouquinho, eu saí ali no meio do caminho. Eu fiz o take de dois níveis aqui, mais ou menos. Mas ela foi até a linha azul, ó. Percebe, ó? Então, esse foi o primeiro rompimento. Pau! Qual que é a regra, FireMate? Stop fora da caixinha. E aí você define o seu take. Ou na linha azul, ou take de um nível, ou take de dois níveis, e por aí vai. Pra quem não sabe, eu falo e aí, a Siri abre, mano. É, a Siri. É, ela porra, o bagulho abre aqui, foda. Vou ter que parar de falar e aí. Então aqui, ó. Eu não sei como é isso. Caralho, velho. Aí, ó. Então aqui, ó, né? Quando o mercado rompe, canal de referência, zona neutro, meu stop fica fora da caixinha, dentro do gerenciamento de risco. Quando ele rompe ali o subciclo, ó, eu posso travar no zero a zero. Poderia também eu ter olhado ali o cara mais conservador e falar, cara, eu só vou entrar comprado nessa linha azul ali, mesmo. Que tá perto da linha do Equador. Tá tudo ok também, tudo certo. Se você for mais conservador. Mas vamos falar da FireMate seca aqui, tá? Então a gente teve aqui a primeira entrada de compra, tá vendo? Então a sua aposta na semana, ali é que, porra, tá muito perto dessa linha do Equador. Que o mercado vai buscar ali, pelo menos ali, né, a próxima linha do Equador. E aqui a sua região de 50%. Ou a sua região de 50% aqui. Ou take de um nível, ou take de dois. Mas se você perceber aqui, ó, o 91879, e você olhar onde que seria a compra, depois de ver uma alta como essa aqui, ó, tá vendo? Depois de você ter visto essa alta aqui, ó, fala, mano, subiu demais, tenho medo de comprar, não vou comprar ali. Pô, sempre dá uma olhadinha lá no gráfico semanal. Se você olhar o semanal, ó, você vai perceber que o mercado já vinha em movimento aqui, fechando em alta, velazinha de alta, fechando por essa compradora. O mercado abrindo ali perto. Se ele perdesse o topo, ele poderia estar buscando outros níveis. E a gente tem espaço pra subir mais, tá vendo? A gente pode estar apenas no começo dessas altas. E isso vai ser movimentado aí no decorrer das semanas, né? Cada vela dessa aqui é uma semana. Então, basicamente aqui, né, a gente tenta garimpar o primeiro tiro da semana, já fazendo essa pré-análise aqui de força compradora, frente à vendedora, e fazendo a mapeada do canal de referência com a zona neutra aqui no gráfico M15. Perfeito? Então ali foi, né, uma tendência muito bonita, muito bem desenhada. Ele já buscou aqui, né, a nossa linha do Equador, e perdeu a força. Aí o cara pergunta, Marcelo, o próximo tiro, eu posso dar o próximo tiro aqui? Cara, você até pode mapear e fazer o próximo tiro. Só que, de novo, olha as linhas do Equador te ajudando. O que o mercado te mostrou? Que ele já foi naquilo que você esperava. É, vamos supor que ele já foi naquilo que você esperava, e ainda é terça-feira. A gente tem a semana toda pela frente ainda. Mas você sabe que essa resistência aqui, realmente é uma resistência forte. O mercado agora pode meio que dar uma lateral por aqui, ó. Então a nossa nova região de força compradora vai ficar aqui pra cima agora, da linha azul e tal. A gente teria aqui canal de referência, tá vendo? O Zona Anil tá aqui pra baixo. Uma situação de venda aqui pra baixo, um pouco mais perigosa. É o que eu sempre explico nas lives, né? E aqui a linha do Equador, me mostrando uma região aí, onde o mercado pode buscar pra fechar. Ou ele tá buscando preço de abertura. Então durante a semana a gente vai acompanhando isso, tá vendo? Olha as linhas do Equador me ajudando. Ela me mostrou aqui exatamente aonde o preço iria buscar. Aonde ali os compradores, literalmente, perdeu força e deu aquela segurada, né? E agora, durante a semana, ele vai me mostrar pra onde que ele vai puxar o fechamento. Hoje é terça, então a gente vai pegar ainda quarta, quinta, né? Ele vai puxar o fechamento aqui pra algum lado. Ou saindo do 879 pra cima, ou saindo do 297 aqui pra baixo. Então se você olhar lá no gráfico semanal, a gente consegue perceber que o mercado, ele não tem uma sombra aqui pra baixo. Ele abriu e já foi, né? Que foi aquele movimento que eu mostrei pra vocês. Ele só abriu, perdeu o topo e foi, né? Mas ele bateu no 879 e já formou a sombrinha. Geralmente, as velas têm a sombrinha, né? Então a dúvida é, porra, ele formou a sombra no 879, geralmente ele tende a formar as sombras nessas regiões. Então, porra, se ele formou a sombra no 879, é um sinal, por exemplo, que, porra, se perder ali, então o 927 aqui, ó, faz uns... Tem um pouco mais de sentido eu acreditar nessa venda. Então não importa se você compra, se você vende algumas vezes durante a semana. O mais importante é que as suas compras e as suas vendas tenham sentido. Que você faça ali trades inteligentes, entendeu? É isso que importa. Se a sua operação faz algum sentido, vai lá e aperta o botão. Ah, Marcelo, eu tenho medo de vender ali, vou esperar ali o 90.000, 2.8. Ok, depende do dia que tá rompendo e tal. Porque o mercado pode estar até apenas fazendo uma retração e ainda fechando na vela de álcool. Perfeito? Essa aqui foi um exemplo de uma operação que a gente pegou no Aldejo Tapê Y. Essa ordem, né, a gente pegou lá junto com a galera do método FireMate. Foi uma das operações que eu fiz. Eu abri duas ordens praticamente. E essa aqui foi uma delas. Tava vendido na semana passada também aqui, ó. Tá até marcado, ó. Aqui foi uma primeira venda que a gente fez na semana, tá vendo? Eu tava vendido aqui, ó. Essa aqui foi uma primeira venda que a gente fez na semana. E olha como o Aldejo Tapê Y, pro cara, tá favorável pras operações em FireMate aqui, ó. Olha que lindo, ó. Canal de referência e a zona neutra. Rompeu o canal de referência, olha a tendência indo embora. Não fica voltando pra perder dois níveis. Bateu na linha do Equador, olha que lindo, ó. Pingue Pongue, ó. Canal de referência e a zona neutra, ó. Rompeu a zona neutra. Paulada. Vai lá na linha do Equador de novo, passou um pouquinho e foi na linha de baixo, ó. Aqui embaixo tem canal de referência. Aqui tem zona neutra, ó. Rompeu paulada de novo aqui, ó. Paula em cima. Passou de novo com a linha do Equador, foi embora. Linha do Equador, canal de referência e zona neutra. É óbvio que em algum momento aqui ele vai lateralizar. Aí você vai bater um pouco de cabeça. Mas tem que pensar nas tendências que você consegue pegar, ó. E geralmente é assim que se pega no talo. Beleza? E as linhas do Equador te ajudam muito nesse movimento, né, cara? Sempre ali um pingue-pongue rolando nas linhas. O mercado durante a semana vai trabalhar com as linhas do Equador. É só você ficar esperto aí com o que acontece. Valeu? E é isso aí, rapaziada. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal aí. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou. Eu tenho certeza que te ajudou. Se você tá começando a estudar aqui, esse vídeo acaba te deixando sempre mais ligeiro aí nessas operações. Eu tenho certeza que você consegue operar muito melhor aí depois de um vídeo como esse. Valeu? Então deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve aí, ajuda a nós aí. E segue o Marcelão também lá no meu Instagram, beleza? Vamos que vamos e até a próxima. Pei!